A Comissão de Administração Pública esteve reunida nesta quarta-feira para apreciar diversos projetos, dentre eles o projeto de lei complementar de organização ordinária do Tribunal de Justiça, que aumenta o número de desembargadores. Também foram apreciadas mensagens do Poder Executivo, como a jornada de trabalho dos psicólogos, e também projeto de lei que estabelece o piso salarial de várias categorias, como administradores, profissionais da contabilidade, nutricionistas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. São projetos importantes que vêm sendo discutidos há bastante tempo, o governo vem acompanhando, as matérias chegaram aqui na casa e a nossa obrigação é dar vazão para esses projetos. Ontem nós fizemos um esforço muito grande, praticamente nós limpamos a pauta da Comissão de Constituição e Justiça, foram 38 matérias aprovadas, o que tinha dependência e que precisava passar na Comissão de Administração hoje, os deputados fizeram um esforço, fizemos aqui um trabalho em conjunto, viemos e votamos essas matérias todas que estavam pendentes. É a Assembleia Legislativa trabalhando para que esses anseios que parte da população ou das organizações da sociedade civil possam ser respaldados e foi o que nós acabamos de fazer. Agora temos ainda uma etapa final, que é votar no plenário e obviamente depois encaminhar para a sanção da governadora Regina Souza.